Tome isso todas as manhãs, diminua o seu peso e limpe seu fígado. Uma receita incrível pra você tomar em jejum que vai ajudar você a melhorar a sua saúde e ainda vai ajudar você a emagrecer, pessoal. Pra isso, você vai precisar de água. Pode ser água filtrada ou água de coco. Se você tiver água de coco, melhor ainda, tá, pessoal? Mas aqui, no caso, hoje eu só tenho água filtrada, então vai lá mesmo. Não vou deixar de fazer o meu suco. Não, né? Já vai. Porque eu não tenho água de coco, né, Guel? Vai com água mesmo. 250 ml de água, certo? Iremos precisar agora de um pepino, pessoal. Tá vendo que a pepina aqui é grande e grosso. Se eu colocar aqui, meu liquidificador é novinho. Eu não quero estragar ele rápido. Então o que eu vou fazer? Vou diminuir aqui o meu pepino. Vou cortar aqui pedacinhos menores pra facilitar a vida do liquidificador. O legal do pepino é que ele funciona como um anti-inflamatório, alivia o mau hálito, ele também deixa o seu coração mais saudável, hidrata o seu corpo, melhora o funcionamento do seu cérebro, combate o câncer, acelera a perda de peso. Olha aí, pessoal. Possui a propriedade antioxidante e reduz o colesterol. Ou seja, pepino você tem que comer assim, ó. Ó. É bom, hein? Bom. De verdade, o pepino é tão bom, pessoal, que se você puder incluir no seu dia a dia, inclua. É muito bom. Eu gosto de comer ele cru assim mesmo. Eu também como ele cru assim, Alec. É magnífico. Eu amo o pepino desde criança, é um dos meus preferidos. Coloquei aqui meio pepino, então. Vou pegar agora o limão. Certo. Tem aqui o limão siciliano. Vou cortar ele na metade. Beleza. Tem que ser só o siciliano ou como é que é? Não, pode ser qualquer um. Não tem problema. É que aqui a gente tem o siciliano, então eu vou usar ele. Beleza. Vou espremer aqui agora só meio, tá? Pra não ficar muito azedo. Então eu espremo aqui meio limão. É que o bicho também é meio graúdo também, né? Graudão. Ele tem bastante caldo, ó. E o limão, ele controla a pressão arterial, protege os vasos sanguíneos, ajuda no combate contra o câncer, tem efeito antisséptico e antibiótico, fortalece as defesas do organismo, combate o envelhecimento, acelera a cicatrização, colabora com a saúde dos rins, melhora o funcionamento do sistema digestivo, entre outras cocitas más. Pra dar um up, uma acelerada aí no metabolismo, vou pegar aqui um pedacinho de gengibre, ó. Vou cortar ele aqui e vou colocar o nosso liquidificador. Pode ser também gengibre pó se você não tiver o gengibre assim, né, melhora? Temos aqui também couve. Vou pegar aqui duas folhas de couve. O couve é bom porque ele ajuda a melhorar o seu humor, faz bem pra pele, ajuda a emagrecer, também combate o câncer, fortalece os ossos, previne de doenças cardiovasculares, fortalece o seu sistema imunológico, auxilia no bom funcionamento do intestino. Então você viu que é só coisas boas, né? É um mix de saúde pra você começar o seu dia com o pé direito aí, tá? Com o seu organismo funcionando. Um ânimo lá em cima. Exatamente. Vamos ligar aqui agora o meu liquidificador e deixar liquidificando por um minutinho. Tudo prontinho, só servir. Quem me segue sabe, não se coa o açúcar, senão você perde metade dos nutrientes dele ou até mais, né? Então você toma açúcar assim direto. Ah, Alex, mas eu gosto de coar meu açúcar. Então coa, coa, perde todos os nutrientes. Faz o que você quiser, não tem problema. Cada um faz feliz. Então você fica bom, você vai até mastigando os pedaços de couve, né? E eles são coisas gostosas aí, pô. Você vai me perguntar também se precisa adoçar. Não precisa adoçar nada. Mas se precisa adoçar, também adoça aí. Põe mel, põe açúcar, não. Vai que é uma abelhinha, né? Adoçante, né? Vai que você gosta aí. Mas assim, pessoal, toma aí, acorda, já toma um desse, uma talagada. Você vai ver como é que o seu dia vai melhorar. E você vai ver os quilos da balança dele. Até a próxima. Tchau.